Olá, eu sou a Kai e no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo de comprinhas da China que eu sei que vocês amam ver comprinhas de roupa dessa vez é mais um vídeo de comprinhas na Shopee, na loja Lovito eu sei que muitos de vocês tem curiosidade se vale a pena ou não comprar roupas na Shopee e eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas e vocês tiram suas próprias conclusões e o bom da Shopee é que tem cupom de frete grátis, né? sempre tem cupons disponíveis no site e eu ainda tenho um cupom de 22% de desconto, gente vou deixar o cupom aparecendo aqui e também na descrição e é super fácil de aplicar o cupom, eu vou deixar um videozinho rapidinho pra vocês entenderem como que faz você vai abrir o app e clicar ali embaixo no Eu aí é só descer ali no Meu Cupons, clicar e adicionar o nosso cupom ali em cima e pronto, depois é só usar não se esquece de me seguir lá no Instagram pra acompanhar minha rotina, foto de lookinhos e tudo mais e eu queria dizer assim, gente, não liguem pra minha boca eu sei que tá inchada, eu sei que tá roxa eu fiz preenchimento labial ontem, por isso que tá assim, tá? me deem um desconto inclusive postei vlog do preenchimento labial aqui no canal é o último vídeo, corre lá assistir se você ainda não viu então por isso que eu vou ficar com a boca assim todas as roupas vêm nesse saquinho de ziplock com a logo da Lovito algumas eu já tirei do saquinho, confesso pra ver e algumas não então a primeira vai ser essa aqui porque eu peguei ela antes que é um moletom todas as peças também vêm com a etiquetinha da Lovito e ele é um moletom azulzinho, claro e tem um solzinho aqui na ponta bem fofinho, tem bolso também só que eu acho que eu peguei um tamanho meio pequeno pra mim eu peguei ele no P mas o P daqui é bem pequeno então vamos ver se vai ficar legal no meu corpo ou não o moletom ficou assim eu achei que ele ia ficar curto mas até que não ficou ó, tô com uma calça de pijama por baixo, não me liguem mas ficou bem fofinho ele é bem gostosinho por dentro, ó ele é apeluciadinho, ó bem gostosinho próxima blusinha é essa aqui gente, eu tô colocando o print com os preços mas lembrando que além desse valor que tá aqui vocês ainda tem 22% de desconto com o meu cupom, tá bom? eu amo essas blusinhas que tem essas escritas não sei o nome dessa fonte, assim mas vocês entenderam, né? é um topzinho essa aqui eu confesso que eu já usei quando chegou porque eu não consegui, não consegui, gente me segurar mas eu vou provar de novo com vocês e eu tô apaixonada ai gente, essa blusinha é simplesmente tudo pra mim eu amo, eu amo esse detalhe em branco em volta, aqui na golinha aqui do lado essa blusa é perfeita e ela foi tipo assim, muito, muito, muito baratinha sério eu não era homem gente, na hora que eu fui editar eu percebi que eu esqueci de mostrar pra vocês essa jaquetinha que eu comprei esqueci, é um corta-vento e assim, ela é muito lindinha tem no verde no verde militar, assim verde musgo e nesse preto, peguei no pretinho e ficou muito lindinha também super combinou com essa com esse topzinho eu vou deixar um print aqui, ó dela com preço também, gente esqueci de mostrar no vídeo mas, ó tem um zíperzinho aqui dá pra guardar um dinheirinho amei muito linda também próxima coisa eu já vou mostrar as duas de uma vez porque eu comprei meio que pra usar em conjuntinho dá pra usar separado mas eu comprei porque eu achei que faria legal formar um conjunto que é essa blusinha esse top, né e essa calça tô mostrando primeiro a blusinha olha que fofo eu achei essa estampa muito linda de anjinhos e aí pra combinar, né pra fazer, montar um conjuntinho eu peguei essa calça também eu pego tudo no P geralmente e ela é uma calça bem levinha bem gostosinha a malha, sabe vou provar pra vocês verem como fica gente, me valorizem porque tá tipo 5 graus aqui em Curitiba eu tô tremendo de frio pro ano top pra vocês então assim comenta esse vídeo deixa o like compartilha porque eu tô congelada tá mas foi assim que ficou a blusinha achei muito fofa e a calça de malinha ó gente a calça pra vocês terem uma ideia ela é bem bem gostosinha amei mais blusinha eu sou viciada em top em cropped enfim pode estar a menos 10 graus eu vou usar um cropped entendeu porque é isso é sobre isso então obviamente que eu comprei mais cropped esse aqui eu achei uma vibe bem anos 2000 pra usar com uma calça um pouco mais wide leg enfim então ai olha que lindo tem uma borboletinha de pedrinhas que brilha e ai eu achei tudo sério amei 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 olha esse top tô apaixonada eu acho ele muito vibes 2000 assim amo 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 seria bom usar ele até com uma calça mais cintura alta isso aqui é só pra representar gente só pra não provar com calça de pijama mas é legal de usar ele com uma calça cintura bem alta assim tô apaixonada eu amo coisas de brilho né vocês podem perceber isso aqui gente eu sei que tá bem frio pra usar mas assim que tiver calor sabe eu aproveito e uso é porque eu achei muito lindo que é esse vestido aqui muito fofinho muito blogueira gringa e aqui vocês não vão conseguir ver direito porque vocês não vão conseguir entender mas no corpo vocês vão ter uma noção eu simplesmente amei 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 eu não vejo a hora de fazer calor só pra poder usar isso aqui gente que frio juro eu amo muito vocês pra estar fazendo isso porque eu tô tremendo de frio com esse vestido porém ele é maravilhoso olha como ele é de lado nesse outro lado ele tem essa alcinha aqui pra você ajustar você pode puxar diminuir aumentar e eu achei muito lindo o recorte desse vestido eu não vejo a hora de fazer calor no momento tá 5 graus e eu tô tremendo mas assim perfeito gente o próximo é esse topzinho aqui que pra quem assistiu o último vídeo vai lembrar que eu peguei um igualzinho no preto e eu gostei tanto eu usei tanto esse top que eu decidi pegar um no branco também porque ele é muito muito confortável o tecido dele é tipo assim parece que você não tá usando nada fora que eu amei esse corte aqui e ai sério ele é perfeito eu quero pegar nas outras cores se não me engano tem mais umas duas cores da próxima vez eu vou pegar todas porque eu fiquei viciada nesses tops eu amo esse top não dá não dá ele é muito confortável eu queria muito que vocês pudessem sentir isso aqui sério comprem comprem que vocês não vão se arrepender e aí vocês me contam o que vocês acharam eu acho ele além dele ser lindo ele é tão gostoso de usar não sei ó e eu amo esse corte reto aqui com as alças mais grossas sabe eu não sei vocês já perceberam que eu realmente gosto muito desse top próximo é um pijaminha eu amo pijama eu sou a louca dos pijamas não posso fazer uma compra sem pedir um pijaminha esse aqui é muito fofo é de dinossauro olha esses shorts com mini t-rex e eu amei eu amo a combinação de rosa com verde achei muito fofo muito, muito, muito fofo a blusinha é assim eu amo esses pijaminhas que é tipo um topzinho e um shorts eu uso muito pijama curto pode estar frio eu tô usando pijama curto e eu acho muito confortável esse tecido assim eu amo coisas confortáveis eu prezo pelo meu conforto minha lente é confortável ele é muito fofo vamos provar pra ver como vai ficar Camila com seu pijama de dinossauro não quer guerra com ninguém olha que fofo cara não não dá olha essa blusinha muito bonitinha a única coisa é que o shorts ele tem uns babados embaixo que eu não sei se eu gostei muito que eu me sinto aquelas vós sabe se ele fosse mais curtinho assim ou sem esses babados eu acho que eu gostaria mais mas o tecido é muito gostoso sério é muito muito confortável esse pijama aí gente por último mas não menos importante eu comprei um monte de calcinhas comprei no rosa no verde água e no vermelho eu vou mostrar só uma porque é o mesmo modelo e eu acho que vocês não querem ficar vendo minhas calcinhas aqui né então eu vou mostrar uma e as outras vão ser iguais mas tem vários modelos de calcinha lá e é tipo assim o preço é muito bom ainda tem o meu desconto saiu por tipo muito barato e eu comprei no M porque como os tamanhos de lá são meio pequenos se eu pedisse no P eu fiquei bom talvez fique apertado e tal peguei no M então ela é assim de malinha parece ser super confortável ainda não não testei e atrás ela é fio dental mas tem normal tem o modelo sem ser fio dental também pra quem não gosta mas eu achei super lindinha gente pra usar assim no dia a dia super fofo esse rosinha aqui também ó e aí peguei mano vermelho e tem várias várias cores eu peguei várias eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo curte comenta que me ajuda muito a trazer mais vídeos como esse e é claro a continuar com os cupons de desconto pra vocês que eu sei que vocês amam que vocês usam muito então quanto mais engajamento tiver o vídeo mais parcerias a gente consegue mais vídeos eu trago e vocês também saem ganhando então já comenta aí qual foi a peça que você mais gostou e é isso eu amo você e um beijo